E pouco em pouco estamos indo pessoal Então fala para eles o que nós vamos fazer agora que nós pegamos aquele dia domingo passado que nós fomos pescar Agora vamos fazer um fito de peixe que nós estamos fazendo É, vamos fritar os peixinhos né Saiu todo mundo da casa e ficou só nós aí Aqui ó A mulher está aí ó Temperando os peixinhos que nós pegamos domingo passado Os lambarizinhos, uns carazinhos aí ó Nós vamos fritar aí para nós comer e fazer um aperitivo né Pois é Né boiadeira Ó os cachorrinhos estão aí ó Aquela lá nós adotemos ó Fazer companhia com o Thor aí Deu fogo É belinha Vem aqui, vem aqui Vamos dar um abraço forte Vamos dar um abraço forte Vamos dar um abraço forte Vai lá né Vai ser tudo diferente Vamos postar A receita de comida Essas coisas Outros diferentes É Vamos postar o creme do balão Aqui galera, aqui não tem como a gente fazer muita coisa aqui Porque a gente está na casa do favor né Então a gente faz o que pode né Como a gente não pode fazer Então a gente vai fazendo as coisinhas que a gente consegue fazer É assim que eles Sogro com a sogra cederam para nós Para nós morar aqui junto com eles até nós fazermos a nossa casinha lá E se não fosse eles nós não iríamos conseguir fazer a nossa casa aí Então é isso aí Então vamos fritar os peixinhos aí e vamos comer Tomar uma coca, as colas, as espirinhas Engola Engola Então Nicolas, um dia que você quiser vim passear para cá Você pode vim passear na nossa casa aí É, nós pescamos o abari e tal, isso aqui faz um fita Aí nós iremos pescar, vamos levar você no rio lá Pescar Dar uma dadada Ou o dia que nós ir lá na casa do Adir lá em Curitiba Lá nós vamos lá na tua casa lá Beleza? Um abraço Vai Belinha 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 Hummm Eu acho muito chata Então lá nós Tinha o torque lá e nós adotei aquela pequenininha lá para ficar aí com nós aí Não é mulher? Verdade Vamos comer peixe Então daqui a pouco eu vou começar a fritar aí de nós mostrando Olha aí galera aí ó Foi empanada as peixinhas aí Na farinha de trigo Vamos comer nozes Já está na panela aí Já está na panela aí Estou comendo não Olha aí o que aconteceu aqui O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu estou comendo não Lambaria? Não sei como é que é. Como é que é que eles chamam? Ó, o caralho é um bocado. Caralho, corro. Corro. É. Lambaria. Eu sei outro nome. Nós chamamos de lambaria aí. Ai, eu queria pegar aqui o dourado lá. Onde está o dourado. Vou tentar dourar. O dourado tem que... Eu acho que tem que saber se vai funcionar. O dourado, hein? Fala que o dourado é mais do que esse dourado. Não vou tirar nada, não quero ficar bem. Como nós não temos uma canata, nós não temos uma canata. E aí, galera, ó. Tirando a primeira arremessa dos peixinhos aí, ó. Isso é só o lambarizinho. Primeiro aí. Piaba, que eles dizem, né? Que nem a Mariana do Rude, o pescador lá. Rude, um pescador lá, eles falam piaba. Piabinha. Mas pra nós é lambari. Fala piaba. O casal da Broca também fala. É, o casal da Broca também fala piaba. Nós falamos lambari. Falamos peixe mesmo. O pai da cidade tem o nome de peixe, né? Na verdade, é cada estado. Póxima vez que nós vamos pescar, não vai pegar o dourado que tanto fala. Né? Ê? Póxima vez que nós vamos pescar, não vai pegar o dourado que tanto fala. Ah, dourado pra pegar aqui é difícil. É difícil. Todo mundo diz que a carne não é boa, que não vai dar nada. Eu sei, eu nunca comi. Nem aquele lápis. O barinho nós já conhecemos o gosto. Olha. Uma tilápia, uma tilápia. Olha os dois esperando lá. Uma tilápia. Que que você quer, Thor? Chão de bola. Que que você quer? Uma tilápia tão boa. Né, marido? Que que você quer? Uma tilápia, bem fritinha. Uma tilápia, a fritinha é boa também, né? Fala alguma coisa aí. Dá um alô pro canal, fala pra se inscrever. Só a Marcia convidar lá. Nós vamos lá no tanque pegar umas tilapinhas. Vamos. É, agora vai ter uma tilápia. É a Marcia. Se esquentar, se esquentar, se ela convidar, nós vai. Ela vai convidar, mas vai lá. Será que tem bastante tilápia. Ele é mais de um fritão desse peixe. Ele é mais, não? Não sei. Vezes dois, vai dar mais. É a Marcia. Põe um peixe para lá e não cai na panela. Ela vai assistir o fio de lá e não vai. Não dá para lá. Ela pesa todos juntos, papai. Fica em pé. Esquece o cheiro, galera. Tá pegando o dedão. Tô pegando o dedão. Tô pegando. Tô pegando o dedão. Tô pegando. Tô pegando o peixe. Tô pegando o peixe. O que você quer, Thor? Tô pegando o que você quer. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer um peixe? Você quer um peixinho, Thor? Você quer um peixinho? O que você quer? Você quer um peixinho? Você quer um peixinho? Então você tem que provar Todas vezes você está provado Provar, nós provamos depois Prova aí Não está bom, né? Está bom? Bem fritinha Vamos ver se eu conheço qual peguei Cadê uma hora que eu peguei o primeiro peixe? Ele está luxo Você não comeu a cabeça? Sobe, Dudu Vamos ver Você pode comer as espinhas Estão pequenininhos Vai ter mais de sal É bom Não vai ser com dinheiro Então galera, lembrando que aqui Nós estamos na casa do sogro e da sogra Da mãe dela, avó das crianças Minha mãe Meu pai E a gente não pode mostrar muita coisa Não pode fazer muita coisa Porque a gente está na casa deles Então a hora que nós estiver na nossa casinha lá Vai ser diferente A gente vai fazer muita coisa lá Se Deus quiser Eu fazer comida Da tarde É Está ficando top galera Então galera Aí os peixinhos estão feitos A gente vai fazer o aperitivo aí E aí a gente está comendo lá uns peixinhos E aí a gente está comendo lá uns peixinhos Tá bom Hã? Tá bom Então eu vou experimentar Vou pôr o limãozinho Servidos? Tá bom Tá top né galera? É isso aí galera Então vamos comer os peixinhos aí Não faço falar